Olá, eu sou Isabel Moraes, professora de dança flamenca e dança cigana do Rio de Janeiro. Continuando a nossa rumba baila, baila, que eu chamo de rumba flex. Porque dá pra dançar como dança flamenca e como dança cigana. Eu vou tentar não colocar nenhum sapateado nela, tá? Você pode dançar ou com sapato ou descalça. Então, perna esquerda atrás, revisando. Tô aqui, né? A música é poderosa. A música começa. Um, dois, três e... Anel! Um, pra dentro, na mãozinha pra dentro. Um, dois, três e... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Três, então faça. Lembra aqui. Um, dois, três e... A perna direita, ela vai ser aí. Ó, faça, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quarta posição. Frente, ó. É fácil, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mesmo braço, mesma perna, mesmo braço, virei, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mesmo braço, mesma perna. Agora vou virar para a minha direita, ó, viro, o pé está distribuído e desço. Fazer de costas. Então, estou aqui com a perna esquerda atrás, né? Por dentro, olha o quadril, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, continuando. Estou aqui, né? Ó, mesmo braço, mesma perna e virei. Agora é até a direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, agora aqui. Vira totalmente, olha aqui, ó. Lombar, abdômen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, em cima. Olha como é que fica o desenho no corpo, ó. Olha a linha. Então, estou aqui. E aqui, voltei. Aí eu vou pegar a perna direita, vou encaixar a lombar, o peso sempre a minha esquerda. Ó, chama, ó. 1, tá assim, tá aqui, ó. Estou no pliema do peso, está na perna de trás, que é a esquerda. 1, transfira o peso, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois braços, transfira totalmente, mas eu transfira o peso também. 3, 4, 5, 6, fico na frente. Ó, cotovelo, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, não, errei, desculpa. Aqui, 1, 2, 3, 4, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Agora a minha direita, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 e pá. Tá, lá, 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 pá. Resumindo tudo, fim de música. Pena esquerda, né? Hum, hum, hum. Tá, lá, que a música faz isso. 1, 2, é. Melhor aqui, melhor na música, né? Lembrando que cada passinho desse, tá, por quarto, você pode usar na rumba, numa rumba ou num tanto flamengo também. Ou na sua dança cigana, na sua rumba cigana, tá? Vocês aprendem separadamente, vocês usam na coreografia de vocês. Ou livremente, pode usar a coreografia também. Eu tô fazendo uma sequência, né? Tá, lá, 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 lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, e pá. De costas. Já não, tá vendo, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 um, dois, três, quatro 5, 6, 7, 8 Já que eu me enrolei Direita Esquerda Direita Esquerda Subiu É a perna, esquerda na frente 1, 2, 3 e 4 Então Gostou? Curte, compartilhe Se inscreva no meu canal Deixe comentário Se você quiser me ajudar Tem o amei demais, o coraçãozinho aqui E se quiser fazer aula comigo Tem meus contatos aqui embaixo De dança cigana ou dança flamenca É só Escrever pra mim que eu falo Os lugares que eu estou dando aula E também faço shows E workshops Em seus espaços Ou em sua cidade Grande beijo, vou fazer o próximo vídeo com música De frente de costas, tá? Não vou botar no mesmo vídeo não Por causa dos direitos autorais Aí não Não rende Não monetiza Beijo Tchau 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 Tchau